A A A A! A A A! A A A A! A A A A! Não é grande minha apresentação de manada, da fronteira, de todos, eu tenho que fazer isso! A A A A A! A A A A! Vamos! 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 Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos!